E aí seus Wattes, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Leda Hornet E rapaziada, mais um vídeo de drift pra vocês Só que é o seguinte Hoje eu tô treinado Hoje eu vou fazer, mano, a pista inteira no drift, rapaziada Mano, ontem o Thiago Reis bateu o meu 350Z E velho, olha o que aconteceu, mano Destruiu o carro Aí ontem, depois que ele bateu Eu dei uma treinada E eu percebi que eu consigo agora fazer a pista inteira Então, velho, partiu, mano, fazer drift na pista inteira Agora sem errar, sem ficar rodando, sem erro Tá ligado? Vou tentar dar mais ângulo no carro sem rodar Mano, é muito difícil Eu vim aqui pra Barbados pra treinar drift realmente E velho, se eu sair daqui fazendo a pista toda Velho, eu vou ser o cara mais foda do drift, tá ligado? Pra mim eu vou ser o decação da quebrada, tá ligado? Chegar no Veloce Furioso 3 aí, rapaziada, vamos fazer um drift aí Tá ligado? Mano, eu vou me sentir assim, velho, porque essa pista é muito difícil É muito Gente, não é fácil Às vezes você olha eu fazendo drift Ou o Renato fazendo drift Mano, vocês pensam que é fácil Mas é impossível praticamente Sério, mano, é muito difícil Pode ver, ó Ó o Thiago Eu sei fazer drift Eu sei... Quebrou, mano Quebrou, bateu, acontece Você não pode estar empolgado tanto na emoção Porque, mano, dá merda Mano, chega de enrolação Meu 350Z tá aqui Tamo na pista Tamo com o pneu novo E, velho, só vou parar Quando os pneus explodirem, parceiro Vou fazer essa pista inteira Vou fazer essa pista inteira, mano Sério, o bago vai ser insano, rapaziada Sem mais enrolação Partiu pro drift Vamos, rapaziada Mano 350Z aqui Vamos ligar ele Primeiro Mano Vamos desligar o ar-condicionado aqui Mano, o carro tá gostoso, hein O Thiago bateu, tipo, o Imbicano pra lá, ó Naqueles pneus ali, ó Ê, Thiaguinho Mano, dá uma... Vamos lá, vai aquecer dentro do pneu Isso aqui, rapaziada Não é a pista inteira, tá Só tô dando uma... Aquecer no pneu Dando uma volta aí de aquecimento Mano Vamos dar uma esquentada nos pneus Mano 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 O que é isso? Ah, errei essa parte Ah, rodei, essa aqui eu rodei Não queria ter rodado Mas tá top, mano, tamo tudo bem Na próxima volta não vai acertar 1, 2, 3 Ah, 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 ah Não queria ter rodado Bora, bora, bora que bora Bora, vamos começar daqui vai Bora, bora, bora Bora, bora Isso, isso! Ah, rodei de novo nessa curva! Ah, rodei de novo! Derrubou dois pneus? Não, o para-chaque de traseiro foi embora em total. Será? Ah, mentira! Será que a gente vai lá? Será que bateu o feio mesmo? Bateu, olha lá! Oh, tá batido! Tá preula! Ah, pronto! Consegue que o dia é destruído aqui? Ah, não acredito! Por causa de uma volta pra batida? Bora que bora! Ah! Acabou o pneu! Ah, não acredito, mano! Acabou o pneu! Não! Foi top, foi top! Mano, fiz a pista inteira! Curti pra caramba! Acabou! Só deu esse B1! Mano, sabe por que eu rodei? Certeza! Acabou, acabou, acabou! Acabou! Tinha o carro um pouquinho ligado pra dar uma esfriadinha! É, isso que foi! Vamos lá, Alex! Será que é pai dele? Vamos lá ver! É família! É família! Vamos lá! O que aconteceu, meu querido? Aconteceu que acabou o pneu, escorregou demais na curva, pegou os pneus bem de cantinho, Aí eu dei uma voltinha pra estriar e ele terminou de soltar! Mano, mas acredita que só quebrou esse parafuso aqui, ó! Mentira! E soltou tudo isso! É porque soltou desse e esse, ó! Aí ele abre, né? Eric Mads, power kit! Power kit? Olha lá, Eric! Olha, tá vindo! Eu entendi errado, mano! Eu entendi que você ia fazer drift até o pneu estourar, não até o para-choque estourar! Não, mas o pneu estourou também! Estourou também já? Estourou! Acabou o pneu! Foi por isso que escorregou! Escorregou demais, mano! Acabou o pneu! A hora que estourou foi a hora que escorregou! Na verdade eu tava fazendo blá 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 blá! Aí eu puxei o freio de mão e escorregou demais! Comecei a acelerar! Mano, eu tava indo bem de lado! Eu tava indo bem de lado! De lado, de lado nos pneus! Aí eu acelerei! Aí pegou só o para-choque! Mas viu os moleque? Tava falando! Ah, pega! Ele tá no... Como que fala? No... No ovo! Um bar kit! Aqui na Barbaros! Ô Eric! Sabe que é meu último dia aqui! É... Desde o primeiro dia que eu vim aqui eu andei evoluindo! Eu vou falar bem a verdade pra você! Escorreguei porque acabou o pneu! Aham! Tio, eu escorreguei! Tava indo de lado! Eu falo... Na hora que eu acelerei! Aí ele saiu! Pegou de raspão! Pegou de raspão! Na dúvida! Acelera! Mano, não aconteceu nada! Só soltou... Você tava tão devagarzinho, viado! Eu andei lá! Você bateu tão de leve! Eu tava... Aí mano! Na hora que foi pegar! Foi muito liso! Nesse momento o pneu! Aí mesmo que você pegava grama! Isso! É muito liso! Escorrega tudo! Mano! Curti pra caramba! Fiz a pista inteira! Tá ligado? Foi tipo... O bagulho mais louco da minha vida! Foi bem! Me concentrei ao máximo! Só que no finalzinho o pneu acabou... Acabando! Mas já vai ficar o carro aí quando nós fazemos o da frente! Nós já vai fazer o bore kit! Vai fazer o bore kit! Mano! Vai fazer tudo rapaziada! Então é por isso que... Quando você traz para-choque de trás para-choque da frente... Eu não to me preocupando! O ruim mano! É ser chapuletar de frente! Tipo... Tipo... Bater realmente! Igual o tio! Bateu no muro! Aí quebrou o meu farol! Aí deu uma perna no meu coração! Aí não deu problema! Deve um farol pro Léo Thiago! Thiago você me deu um farol! Pindura na conta! Gente! Então... O vídeo de hoje foi esse! Espero muito que vocês tenham gostado! Felizmente! Deu uma... Deu uma pegadinha! Mano! Pegou bem de leve mano! Onde que pegou? Pegou mano! Isso aqui na hora que pegou no pneu! Pneu gruda né? Pneu na hora que pega... Na verdade isso aí nem quebrou! Ele só desencaixou! É? É! Ih! Falei pra você! Esse parafuso tem que ir pra esse parafuso! Vai lá! Só encaixar ali que tá zero! E esse parafuso? Mas eu não vou fazer o morro! Então não esquenta não! Tudo bem! Soltou aqui! Você falou pra me tirar mesmo o para-choque pra andar né? É! Fui teimoso! Ó! A hora que nós fizemos os body kits eu vou deixar fácil pra você acesso! Tira e anda! Tira e anda! Não quebra! Tá! Vai deixar com aqueles elásticos e tudo mais? É isso! Vai fazer um sistema móvel pra ter problema de ficar... Caindo o para-choque! Fechou então! Valeu nego! Faz até dor de botar um body kit aí hein! Por que? Eu vou colocar kit anglo! Vai rodar maranhão! Haha! Bom gente! Eu vou deixando esse vídeo pro aqui! Espero muito que vocês tenham gostado mano! Realmente! Tô curtindo demais! Vai chegar os body kits! Vai chegar kit anglo! Então... Mano! Meu usei vai mudar velho! O próximo treinamento de tripte! O bagulho já vai estar renovado! Já vai estar mudado! Aguardo os vídeos! Porque o próximo já vai ser do body kit! Então! É isso! O próximo vídeo aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou deixa o like! Se inscreva no canal! Se você não for inscrito demorou! Valeu! Falou! Tchau!